Não dá pra gente aprender Flutter se a gente não tiver o Flutter instalado, né? Fala, galera! Meu nome é Ricardo Lima e hoje a gente vai instalar o Flutter no Windows. Eu estou com a máquina virtual aqui rodando zerada pra gente instalar o Flutter do zero, justamente. E esse vídeo vai ser, na verdade, uma odd à documentação do Flutter, porque a gente vai abrir ela e a gente vai usar ela passo a passo pra você entender como ela é boa e como vale a pena realmente usar a documentação. Uma coisa bem importante, já um aviso de cara, nesse meu sistema aqui eu já estou com o VS Code e o IntelliJ Community instalados, porque a gente falou deles no vídeo anterior, deve estar aparecendo aí no card. Então, só isso já vai estar instalado, o resto a gente vai instalar juntos, beleza? Mas antes da gente começar, é claro, eu quero que você se inscreva nesse canal. É a coisa mais importante que você pode fazer pra nos ajudar, é se inscrever nesse canal. Eu sei que a maioria das pessoas que assistem o nosso conteúdo ainda não são inscritas. O YouTube nos dá essa informação, então se inscreve, você me ajuda muito se inscrevendo e você vai ter esses conteúdos bem interessantes de Flutter, beleza? Então, bora começar. Pra começar, eu estou aqui no Google. É normalmente onde tudo começa, né? E o que eu vou fazer aqui é escrever Flutter Install, que é instalar o Flutter, né? E a gente vai ver, se eu der um zoom bem legal aqui, a gente vai ver que a gente tem uma página da documentação docs.flutter.dev, que é justamente por onde deve começar, né? Get Started. Vou clicar aqui pra gente ir pra essa página. Legal, essa página abriu e, clicando pra tirar esses pop-ups da frente, a gente vai ver que ele já diz aqui, você quer instalar para Windows, MacOS, Linux ou Chrome OS? O que a gente já aprende aqui é que a gente consegue usar o Flutter, desenvolver em Flutter nessas quatro plataformas, Windows, MacOS, Linux e Chrome OS. Esse vídeo aqui a gente vai focar em instalar no Windows, então eu vou clicar aqui, Windows. Windows. Legal, vou dar um zoom aqui pra ficar mais fácil de vocês verem. E ele já começa dizendo aqui, quais são os requisitos do sistema, o que a gente precisa ter. Precisa ter pelo menos o Windows 10 ou superior rodando, então o Windows 11 funciona tranquilamente. O problema é caso você tenha o Windows XP, sei lá, rodando aí, talvez não dê muito certo. Você tem que ter praticamente 2GB, tá? Ele bota 1.6 aqui, mas é pelo menos 2GB de espaço livre, eu acho que isso não é um problema. E ele também inclui pra gente aqui as ferramentas que já tem que ter instaladas. O Windows PowerShell é um prompt de comando, um terminal onde a gente vai conseguir rodar alguns comandos, precisa ter instalado e ele já vem pré-instalado com o Windows 10, não precisa se preocupar. Agora, o Git, que é uma ferramenta de versionamento que a gente já falou aqui nesse canal, pode clicar no card pra ver a gente ir explicando mais sobre o Git, não vem instalado. Então a gente vai precisar instalar isso. Eu vou clicar com o Ctrl e vou clicar no link pra abrir uma nova aba. Vindo nessa nova aba, você escolhe se seu Windows é 32 bits ou 64 bits. Se você não souber essa informação, você pode vir aqui no Windows, no iniciar, melhor dizendo, você escreve computador e clica com o botão direito em meu computador e vai em propriedades. Essa informação é muito importante, então é bom que você saiba. E aí você procura aqui, tipo de sistema. Sistema operacional de 64 bits. Então sei que tá rodando em 64 bits. Vou fechar e vou instalar o 64-bit Git for Windows Setup. Vou clicar aqui, ele vai começar a baixar, só que eu, é claro, já baixei pra gente não perder tempo com download, com conexão. Já tô com o meu Git baixado aqui, vocês já estão tomando spoiler do resto, mas eu vou clicar no Git pra gente instalar. Cliquei duas vezes nele, ele vai abrir pra mim o instalador do Git. Mais uma vez, o Git, ele é uma ferramenta de controle e diversionamento bem usada com o GitHub. Enquanto isso, eu já vou dando o Next aqui, ó. Não vou mexer em nenhuma configuração, tá? Eu vou deixar as configurações que vem, que já vem, né? Então vou clicar Next de novo, mais uma vez no Next. O editor de texto eu vou manter, deixar o Git decidir. Vou só clicar no Next porque essas opções, é claro, se você já entende como o Git funciona, você pode personalizar. Mas como você, se você tá vendo esse tutorial, esse vídeo, né? Eu imagino que você não tenha tanta experiência ainda. Então dá certo se você só clicar Next pra tudo. E sinceramente fiquei surpreso da última vez que eu instalei o Git, não tinha tantas páginas assim. Mas tudo bem, é só ir avançando que vai dar certo. Ele vai terminar de carregar aqui. Eu ia fazer um corte, mas ele tá indo tão rápido que eu acho que nem precisa a gente cortar e quando ele terminar de instalar, a gente já vai poder passar pro próximo passo. Passando mais uma vez, o Git é uma forma da gente controlar a versão do nosso código, mas ele também serve pra auxiliar algumas ferramentas de frameworks, como o próprio Flutter. Então por isso que ele exige que tenha instalado. Não quero ver as release notes, cliquei pra deselecionar e vou clicar em Finish. Legal, o Git tá instalado. Fechei a aba e agora a gente já cumpre os nossos requisitos do sistema. O próximo passo que ele nos recomenda é fazer o download do SDK do Flutter. Sempre esse botãozinho aqui, quando você chegar nesse tutorial, ele vai tá com a versão mais atual do Flutter. Então basta que você clique nesse botão que ele já vai começar a fazer download do SDK, do Kit de Desenvolvimento. Mais uma vez, eu já fiz esse download, então basta que eu venha na nossa pasta, que vai ser um ponto zip, vou clicar com o botão direito e vou clicar em Estrair Tudo. Esse Estrair Tudo é do Windows, ele permite que a gente escolha onde a gente quer estar aí. Então eu vou escolher um lugar bem específico, que é, vou clicar aqui em Procurar e eu vou em Este Computador, vou selecionar meu disco local C e vou criar uma nova pasta aqui chamada Source. Eu recomendo você fazer isso pra toda instalação. Python, Node, o que for e o Flutter também. Você sempre cria aqui na raiz do C com Source, sem espaço, sem underline se necessário, né? Mas principalmente sem espaço pra não dar nenhum problema na sua instalação. Beleza? Vou clicar em Selecionar e vou clicar em Isto Aí. Mas isso pode levar um tempinho, eu te vejo daqui a pouco. Pá, demorou, mas terminou. Vamos lá. Ó, ele fez aqui a extração e tá no disco local C, na pasta Source que a gente criou e tem uma pasta Flutter que tem todos os arquivos do Flutter. Vamos voltar pro nosso navegador pra dar uma olhada na documentação. Ele diz pra gente fazer exatamente o que a gente fez. Este aí é o zip contendo a pasta Flutter em uma localização desejada, que no caso até, por exemplo, ele usa a mesma C barra Source barra Flutter. Ele dá dois warnings que são aquelas coisas que eu falei. Primeiro, não instalar o Flutter num caminho que contenha caracteres especiais ou espaços. Isso sempre dá ruim pra qualquer linguagem, qualquer framework. A outra coisa é também não instalar o Flutter dentro do arquivo de programas, né? Porque ele precisa de privilégios elevados. Aquele negócio de administrador. Então, a gente não fez isso, vai funcionar. O próximo passo, e bem importante, e muita gente erra, tem muito problema aqui, é para atualizar o Path. O Path é basicamente um lugar onde a gente configura nas variáveis do sistema do Windows e também funciona com outros sistemas operacionais, mas ele vai permitir que a gente consiga usar o Flutter através de algum terminal. Se a gente não fizer isso, praticamente mais nada funciona. Então, bora fazer isso agora. Para fazer isso, ele recomenda a gente escrever Envy aqui no menu Iniciar e ele já vai aparecer aqui, editar as variáveis de ambiente do sistema. Ele manda a gente ir em variáveis do usuário e procurar o Path. Então, abrindo a caixinha que abriu aqui, eu vou clicar em variáveis de ambiente. A gente vai ver que tem variáveis de usuário e variáveis de sistema. A gente quer de usuário. Vamos em Path. Cliquei duas vezes e vou clicar aqui em novo. Esse novo, a gente vai ter que passar justamente o caminho da instalação do Flutter que a gente fez dentro da pasta Beam. Então, se a gente voltar aqui na nossa pasta, a gente vai ver que dentro da pasta do Flutter tem uma pasta chamada Beam. E eu vou querer esse caminho inteiro. Uma forma fácil de pegar esse caminho é clicando aqui na nossa barra, na nossa barra de endereço, e dar um Ctrl C que ele já pega o caminho para a gente. Volto lá nas variáveis de ambiente, vou clicar em novo, vou dar um Ctrl V e vou dar OK aqui, OK aqui e OK aqui. Pronto, fechei tudo, dando os OKs. A gente já configurou o nosso Path. Ele fala para a gente fazer exatamente isso, passar o nosso caminho, só que com a pasta Beam, e não só a pasta Flutter. Presta bem atenção nisso. E essa parte aqui a gente não precisa, mas para a gente ver que se isso funcionou de fato, a gente pode rodar o Flutter Doctor, que é justamente um doutor, um médico, digamos assim, do Flutter, que nos ajuda a ver se tem algum problema na nossa instalação. Por enquanto vão ter alguns, mas vamos rodar, porque se pelo menos ele aparecer, significa que a gente já fez tudo certo até aqui. Vou clicar no iniciar, vou escrever PowerShell, ele já aparece aqui, se eu escrever Power, escrever Power é até errado. Vou dar um bom zoom aqui para você conseguir ver direitinho. E vou escrever aqui, acho que eu dei zoom demais, né? Vou dar uma voltada, pronto, acho que está bom agora. E vou escrever aqui Flutter, opa, agora sim, Flutter Doctor. Vamos ver se ele não diz que é um caminho que não existe, mas está demorando, muito provavelmente ele já funcionou, é só uma questão, pronto. Ele já mostrou aqui alguns detalhes. A nossa instalação do Flutter até agora está funcionando, a gente conseguiu fazer o download do SDK e conseguiu configurar isso no Path, porque se não fosse o caso, ele não funcionaria o Flutter Doctor. Ele fez pela primeira vez aqui algumas atualizações, algumas instalações, e agora a gente precisa prestar atenção no que está em vermelho aqui. Principalmente em relação às ferramentas do Android, porque são elas que a gente vai usar para emular as nossas aplicações aqui no Flutter. E mesmo que você vá usar diretamente do seu celular, que é uma opção bem válida caso o seu PC não seja tão bom e não aguente o emulador, a gente precisa configurar muito bem as nossas ferramentas do Android. Essa do Windows, eu já vou adiantar para você que você não precisa se preocupar. Ele só está dizendo que não conseguiu confirmar que o Windows é 10 ou mais. Para fazer isso, a primeira coisa que eu vou fazer é, já vou rolar aqui para baixo, e ele vai dizer que a gente precisa configurar aqui o nosso Android Studio, a gente precisa instalar. Clicando no link que ele recomenda, a gente vai para justamente a página, opa, eu acho que a gente está indo nessa mesma aba, vou clicar com o Ctrl e vou clicar para abrir em uma nova aba, e aí sim, a gente pode clicar para fazer download do Android Studio. A gente não vai programar no Android Studio, tá? A gente está instalando o Android Studio só para ter as ferramentas do Android. Eu também já fiz o download dessa ferramenta, então vou aqui nos meus downloads, vou abrir o Android Studio. Legal, vou clicar em aceitar aqui, para que ele possa rodar de fato o nosso instalador. E legal, apareceu aqui o instalador do Android Studio. Eu vou clicar em Next para continuar, vou clicar mais uma vez deixando o AVD, o nosso Android Virtual Device selecionado, vou clicar em Next. Vou deixar aí também, nessa localização. Mais uma vez, Next e finalmente está. Eu volto quando ele terminar de instalar. Legal, ele terminou de instalar, vou clicar aqui em Next. E clicando em Next, eu vou deixar habilitado o inicial Android Studio, porque tem algumas configuraçõezinhas que a gente precisa ainda fazer dentro dele, tá? Então ele diz que se eu quero importar alguma configuração, não quero importar. Show! Ele apareceu, esse wizard aqui, para nos ajudar a configurar o Android Studio. Eu vou clicar para que ele permita que a gente envie as informações, não tem problema. E aí a gente vai fazer a primeira configuração. Pode clicar em Next. Eu vou clicar aqui em Custom. É sempre bom a gente saber o que a gente está configurando. Então eu vou seguir Custom, Next. Ele vai perguntar onde está o meu JDK. Por enquanto, a gente vai... Como a gente não tem nenhuma pretendência de usar um Java para outras situações, caso você já tenha um Java, você pode apontar nesse momento. Mas a gente vai usar o JDK que já veio instalado aqui com o nosso Android Studio. Ele mesmo já instala um. Então basta eu clicar em Next que ele já reconhece. O tema não importa tanto, né? Porque a gente não vai programar no Android Studio. E depois aqui em OK. E vai funcionar direitinho. Vou clicar em Next de novo. Ele está dando um aviso aqui sobre o meu processador, né? Que é um AMD e algumas coisas de virtualização. Eu só vou clicar em Next. Mais uma vez em Next. E aqui eu tenho que aceitar as licenças, tá? Então eu vou clicar aqui em Accept. E vou clicar em Finish. Legal? Agora ele vai começar a instalação. Essa instalação demora até mais do que a própria instalação do Android Studio. E quando ela terminar mais uma vez eu volto. Legal? Ele terminou. Vou clicar em Finish. E ele vai abrir finalmente o Android Studio pra gente. E ainda tem alguns detalhes que a gente precisa fazer aqui, tá? Nessa tela que ele se abriu. Eu vou clicar aqui em More Actions. E vou clicar aqui em SDK Manager. Legal? Ele vai abrir uma telinha aqui pra mim. Das coisas que a gente pode instalar do nosso Android SDK. A gente pode selecionar qualquer versão que a gente queira testar. A gente vai falar disso mais pra frente. Mas eu quero ir aqui em SDK Tools. Isso daqui vai ser bem importante pra gente. Existem algumas coisas aqui que a gente precisa instalar pra que funcione bem no Flutter. E que nem o próprio Flutter, documentação do Flutter, diz isso pra gente. Acontece. Isso vai de caso a caso. Mas eu vou selecionar aqui a Android SDK Command Line Tools. Vou dar um checkzinho nele. Vou selecionar a Google USB Driver. E a Google Web Driver. Se seu processador for Intel, eu também recomendo que você selecione aqui o Intel X86 Emulator Accelerator. Mas não é o meu caso. Eu vou deixar assim. E por enquanto é isso. Se eu der um Apply, ele vai mostrar aqui que ele vai instalar esses componentes. Eu vou dar um OK. E pra cada componente, ele vai começar essa telinha aqui de instalação. Quando ele terminar, eu vou dar um Finish. E pronto. Ele já instalou. Foi bem rapidinho. Eu vou dar um OK aqui. E antes de fechar a nossa tela do Android Studio, eu vou voltar no meu PowerShell. E vou rodar mais uma vez o Flutter Doctor. Pra ver se a gente resolveu alguma coisa. Se alguma coisa mudou. É o que mais importa pra gente durante a instalação do Flutter. É sempre tentar deixar tudo verde aqui no Flutter Doctor. Então, vê. Legal. Ele não achou aqui um JDK. Ele diz que a gente precisa ter um Java Home configurado no nosso Path. Porque a gente, de fato, não fez esse trabalho ainda no nosso sistema. Então, bora fazer isso agora. Mas lembra que eu tinha dito que já tinha um pacote de desenvolvimento do Java, né? Um kit de desenvolvimento do Java que vinha junto com o nosso Android Studio. Bora usar ele? Se a gente usar ele, vai funcionar aqui. Mas primeiro a gente precisa achar ele. Eu vou abrir aqui o nosso explorador de arquivos. Desce ele abrir aqui pra mim. E vamos achar. Vou clicar em este computador. O arquivo C. Eu sei que meu Android Studio foi instalado no arquivo de programas. Eu vou em Android. Android Studio. E a gente lembra que é esse JBR aqui. Então, clicando no JBR, a gente tem aqui a pasta do nosso kit de desenvolvimento do Java. Eu vou, mais uma vez, clicar na barra de endereços e dar um Ctrl C nesse endereço que apareceu aqui. Por fim, eu vou escrever no meu Iniciar Envy, mais uma vez. Vou clicar de novo pra abrir nossas variáveis de ambiente. A gente já acabou de fazer isso. A gente aprendeu a fazer isso. Daí, clicando em variáveis de ambiente, ele vai abrir nossas de usuário e as nossas de sistema. Agora a gente vai querer criar uma nova aqui nas variáveis de sistema. A gente vai clicar aqui em novo. Opa, agora. E vai escrever Java underline home. E em valor da variável, isso no nome, né? Em valor da variável, eu vou só dar o Ctrl V e dar OK. Vai dar o OK aqui também. Opa, OK, OK. Eu vou fechar meu PowerShell, tá? Porque sempre que a gente faz uma alteração nas variáveis de ambientes, a gente precisa fechar todos os terminais pra que ele reconheça essa alteração. Vou no Iniciar de novo. Vou escrever PowerShell. Vou abrir um novo Shell. Deixa eu dar o zoom aqui pra vocês. E vamos fazer aqui o Flutter Doctor. Pra ver se agora ele não dá mais esse problema com o Android. Legal, o Flutter foi. Ele deve dar o problema no Windows, mas ele não tá dando mais aquele problema do Java SDK. Ele só tá dizendo que, ó, algumas licenças do Android ainda não foram aceitas. Para aceitar, você roda Flutter Doctor. Então, faça aí também. Rode Flutter Doctor... Android... Opa! Android Licenses. Pronto. Vamos rodar isso daqui e vamos ver se isso se comporta de alguma forma diferente. Ele me perguntou se eu quero aceitar a licença. Isso vai acontecer várias vezes. Então, todas as vezes é só clicar Y e dar um Enter. Y de sim, né? Yes em inglês. Então, Y enter, Y enter, Y enter, Y enter, Y enter, Y enter... Legal, todas as licenças do nosso pacote e dos nossos pacotes foram aceitas. Vamos rodar de novo Flutter Doctor e vamos ver se dessa vez ele dá o nosso verdinho, o nosso tão esperado verdinho no Android. E agora sim, a nossa linha de Android, ela tá perfeita, ela tá verdinha. Porque a gente já fez todas as configurações que a gente precisava fazer e aceitou as licenças. Então, se eu voltar aqui na nossa documentação, a gente vai ver que vai se encerrar por aqui. Porque ele pede para que você instale o Android Studio. Depois ele fala sobre se você quiser usar um dispositivo físico Android ou emulador. A gente vai falar disso mais pra frente em outro vídeo. E por fim, ele pede para que a gente tenha certeza que tem uma versão do Java instalada e configurada no Java Home. Foi o que a gente acabou de fazer. Pra poder, enfim, aceitar as licenças do Android, que foi o que a gente fez também. Aqui embaixo, já vai ser uma coisa que vai conversar com isso daqui que tá a ver melhor, sobre o Visual Studio, que é caso você queira usar... Opa! Caso você queira usar o Flutter para desenvolver para o Windows, você precisa instalar essa ferramenta aqui, que é o ambiente de desenvolvimento em C++, né? Do Flutter, na verdade, do Visual Studio. Mas como não é o nosso caso, a gente não precisa se preocupar com isso agora, tá? Não é uma preocupação com a gente. Pra finalizar, a última coisa que falta a gente fazer é instalar os plugins. Tanto no VS Code, quanto no IntelliJ. É claro, você só precisa instalar no que você vai usar. Mas eu vou instalar nos dois, porque eu acho interessante que tenha instalado nos dois. Vamos começar com o VS Code. Então, eu vou abrir aqui, vou escrever VS Code. E ele vai abrir pra mim o nosso VS Code. Eu vou clicar nesse símbolo aqui, que tem uns quadradinhos com um quadradinho saindo. E a gente vai procurar por Flutter. Então, vamos escrever aqui Flutter e dar um Enter. Ele vai pesquisar no Marketplace. E a gente vai usar justamente esse daqui, ó. Vai ter vários. A gente vai usar o que se chama Flutter, e que é do Dart Code e tem esse checkzinho aqui, essa certificação. Basta clicar em instalar, que ele vai instalar tanto esse pacote aqui do Flutter, quanto também o pacote do Dart que o Flutter precisa pra funcionar. Então, ele vai passar um tempo aqui instalando. E quando ele terminar, o nosso VS Code já vai estar apto a ser usado no desenvolvimento Flutter. E agora que ele já tá instaladinho, vamos fazer a mesma coisa no IntelliJ. Então, já vou fechar o VS Code. Quem usa VS Code já tá funcionando. Agora eu vou abrir o meu IntelliJ Community. Então, ele vai abrir aqui. Legal, ele começou a carregar. E quando ele carregar, ele já vai mostrar aquela tela inicial. Se for a primeira vez que você tá abrindo, se ele não abrir nenhum projeto, ele já vai abrir aquela tela inicial, onde tem algumas configurações que a gente pode fazer de projeto, incluindo a instalação de plugins. É exatamente essa daqui mesmo. Vamos esperar ele carregar. Aqui, pronto. Legal. Ele abriu aqui. E a gente vai clicar em plugins. Se você já tá com o projeto aberto, basta que você procure lá naquelas barrinhas lá em cima, onde está os plugins. Porque é exatamente isso que a gente vai querer fazer. Instalar os plugins. Então, clicando aqui, eu vou fazer a mesma coisa. Vou escrever Flutter e vou clicar em Install. Antes de sair instalando, preste bem atenção. Flutter.dev. Então, agora sim, eu posso clicar em Install. Vou aceitar. Ele tá dizendo que tem uma nota de privacidade de terceiros. E ele vai, olha, justamente pedir pra instalar o Dart junto. Porque o Flutter precisa do Dart. O VS Code já fez isso internamente. Só que o IntelliJ, ele já mostra aqui pra mim. E clicando em Reestartar, em Reiniciar IDE, já vai estar funcionando pra usar. Eu vou fechar aqui. E agora sim, a gente... Deixa eu fechar isso daqui também. E agora sim, o nosso ambiente, ele já está funcionando bem direitinho pra que a gente consiga usar o Flutter. Deixa eu rodar uma última vez aqui o Flutter Doctor. E aí, a gente vai ver isso funcionando. A gente vai fazer uma recapitulação. Então, enquanto ele carrega aqui, a gente vai se lembrar que a gente começou instalando o Git. Porque o Git é considerado essencial quando você tá usando o Flutter. Ele bota ali como uma requisição. E aí, a gente instalou o Git. Depois de instalar o Git, a gente fez o download do SDK. O SDK, colocou o SDK lá no nosso C. E aí, configurou o Path, né? A variável de ambiente Path, pra que ele consiga ver esse SDK que a gente colocou lá em C, barra source, barra Flutter. Quando a gente fez isso, a gente finalmente conseguiu acesso a isso daqui que a gente tá vendo agora. O Flutter Doctor. Em qualquer terminal, a gente consegue rodar o Flutter Doctor. E ele fala como é que tá a saúde do nosso Flutter. E algumas coisas aqui, a gente viu que a gente não precisa se preocupar agora. Como, por exemplo, o Visual Studio. Ele só vai servir caso você queira desenvolver para o Windows usando o Flutter. Não é o nosso caso por enquanto, então tudo bem. O Android Studio não conseguiu visualizar a versão do Java, mas não tem problema. Também tá funcionando independente disso. E ele também não conseguiu ver nossa versão do Windows. Mas a gente sabe que a gente tá rodando um Windows acima do 10 ou 10, né? No nosso caso, então tá tudo bem. O que a gente precisou focar foi no Android. O Android precisava tá verdinho do jeito que a gente queria. E pra fazer isso, a gente instalou o Android Studio. Fez todas as configurações. Depois instalou o Java Home. E aí, lá no nosso Path, né? Usando o Java que veio instalado no Android Studio. E por fim, aceitou as licenças. E o que a gente vai fazer logo adiante é configurar o emulador. Pra que a gente consiga ver nossa aplicação Flutter quando a gente estiver rodando ela. É exatamente isso que a gente vai fazer no vídeo que deve estar aparecendo na minha direita, exatamente aqui. Se você clicar lá, a gente vai fazer essa configuração do emulador. Eu te vejo lá.